E aí, cadê o SAMU? Chegou o SAMU, bombeiro. Chegou o SAMU, olha o SAMU aí. Tá, de Vinícius, uma ambulância do SAMU já chegou aqui no local, os paramédicos já chegaram, já desceram, colocaram a tala na perna direita do Ozeias. Agora o que chamou a atenção, Vinícius, é de que são todos amigos, eles trabalham juntos e ele acabou colindendo na traseira do carro do amigo de trabalho. Que azar, hein? Eles estavam saindo, indo para casa e de repente aconteceu aí essa colisão. O trânsito agora foi paralisado, porque na verdade os carros estavam passando muito próximo aqui ao rapaz, para não acontecer outro acidente. Foi preciso eles colocaram ali umas motos da frente, porque outra ambulância do SAMU chegou aqui no local para fazer o transporte da vítima. Uma ambulância estava aqui no local, porque ia passando e por ética profissional, tiveram que parar para dar assistência. E essa agora que chegou, vai socorrê-lo para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Volta aos estúdios. Pouca gente traz mais informações, qual hospital que vai, se é o trauminha, se é o trauma. Eu volto já.